Oi gente, meu nome é Cacá Novelas e eu tô aqui no YouTube do Observatório da TV pra gente falar de novela, é claro. E hoje é Pega Pega. É novela das 7 da Rede Globo que tá começando, mas como ela é na reprise, a gente já pode falar sobre alguns segredos. Por exemplo, segredo de Maria Pia. Quer saber? A gente vai falar. Você quer saber como é que é feito aquele boneco, a flor da Bebete e os bastidores desse boneco? O que que aconteceu? Também a gente vai falar. E a gente também vai falar daquele hotel, Carioca Palace, enorme né? Pois é. Vamos lá o segredo de Maria Pia. A gente tá vendo que Maria Pia é apaixonada pelo Eric. Na verdade, ela não é apaixonada, ela é obcecada pelo Eric. E ela não gosta muito de Bebete, ela não se dá muito com a Bebete. É impressionante, né? A gente sente isso. Lá no final da novela, a gente vai saber por quê. Porque quando o Eric, a esposa do Eric, estava viva, ela não podia engravidar, não podia ter filhos. E a Maria Pia, já apaixonada, já obcecada pelo Eric, né? Cedeu a barriga dela pra gerar a criança. Então, ela gerou a Bebete. Quando se vier à tona, a Bebete vai ficar louca da vida. Eu não acredito que essa mulher me gerou. Não é possível. Eu vivo uma outra vida. Ela vai ter... Olha, vai ser uma loucura. É. Mas agora, a Maria Pia também, a gente vai ver ela se aproximando aí do Malagueta e tal. Então, vai ter um teretetê ali com Malagueta e bom, né? Mas ainda cismada com o Eric. Vamos lá. Por falar em Bebete, hum, né? A gente vê que a menina realmente, ela tem um trauma do passado, que é o acidente de carro da mãe dela, onde ela estava junto e ela acha que ela é culpada. Mas ela não é a culpada e vamos falar disso mais pra frente, né? Mas a Bebete, ela tem uma canguru, a flor, né? E essa canguru, gente, ela foi montada em um ano antes da novela estrear, já pesquisando. Por quê? Porque é um boneco, tipo, tem auto... Sabe como se fosse automoção, assim, pra eles colocarem, né? E daí, cada vez que a Valentina, que é a atriz que faz a Bebete, gravava com esse boneco, ela gravava pelo menos umas três ou quatro vezes a mesma cena. É, por quê? Porque gravava com o boneco parado, gravava com o boneco mexendo as mãos e depois gravava com o boneco sem o boneco, quer dizer, gravava sem o boneco, porque aí eles iam botar em 3D o movimento do boneco. Olha que trabalheira pra fazer essa flor. E sabe o que aconteceu com essa flor? A flor, o povo não curtiu muito. A flor saiu um pouco da novela e voltou só no final? Ainda teve isso, gente. Imagina, um ano fazendo. E o Carioca Palace, gente? Aquele hotelzão, como faz? Geralmente, às vezes, a Globo aluga locais, locações e tudo, mas aquilo não foi alugado, não. Não, 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 não. Sabe o que a Globo fez? Fez nos estúdios Globo um hotel, cinco estrelas, de 2.200 metros quadrados. Tinha lojinha de souvenir, tinha prataria, tinha tudo, sabe? Copo, tudo com o logotipo do Carioca Palace. A autora da novela, Cláudia Soto, ficou impressionada quando viu. Ela falou, gente, eu não acredito que fizeram tudo isso. Então, quando a gente vê ali pega-pega, tudo aquele espaço ali do Carioca Palace é de verdade, gente. É de verdade. Bem legal, né? Vamos falar mais sobre pega-pega, mas você pode fazer o seguinte, manda pergunta, vê o que você quer falar sobre o pega-pega, né? E outra coisa, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho, porque aí, gente, qualquer vídeo que tiver no YouTube do Observatório da TV e que sair, aí vai apertar o sininho lá pra você, aí você não perde, tá bom? Beijo, até sexta.